Cerca de 200 profissionais da saúde de diferentes municípios do estado tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre tratamento de dengue, zika e chikungunya. A palestra foi proferida pelo doutor em epidemiologia e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, José Serbino Neto. A ação compõe uma das estratégias da Secretaria Estadual da Saúde para prevenir a ocorrência e o possível avanço dessas enfermidades no estado e de garantir a assistência à saúde ágil e de qualidade às pessoas afetadas. José Serbino Neto falou sobre avanços em pesquisas e evolução das doenças causadas pelo Aedes. Tem iniciativas em estágios diferentes de evolução. Então, para doenças como o dengue, que é uma doença mais antiga, já conhecida há mais tempo, a gente já tem vacinas, por exemplo, em estágios finais de desenvolvimento. Mas para zika, por exemplo, que é uma doença que tem uma repercussão da saúde pública mais recente, a gente tem muito pouca coisa no momento que esteja pronta para ser utilizada. Em questão de planejamento familiar, o especialista acredita que o momento é de aguardar para ter filho. Essa reclaminação foi feita já, inclusive, pelo Ministério da Saúde, e eu concordo. Eu acho que nesse momento o mais prudente é aguardar. É lógico que isso é sempre uma decisão individual, que a mulher vai considerar idade, outras questões que estão envolvidas nessa decisão. Ela vai ter que se aconselhar com o médico dela. Mas, de uma forma geral, o ideal seria que ela aguardasse, até que a gente tivesse mais informação. Eu acho que nos próximos meses, no próximo ano, a gente já deve ter, certamente, muito mais informação. Ela vai ter uma gestação com mais segurança. O especialista complementa que a gestante deve evitar o vetor e se proteger. No caso das gestantes, o objetivo deve ser evitar o contato com o vetor. Isso é feito, primeiro, com as medidas mais tradicionais de controle de criadores. Então, eliminar os criadores na residência, retirar os potinhos com água, qualquer coisa que possa estar se tornando um criador para o mosquito. Em segundo, as medidas de proteção individual, que é utilizar roupas compridas para reduzir a área exposta ao mosquito, dar preferência para o ambiente com ar refrigerado, onde a gente tem uma atividade menor do vetor, e usar o repelente conforme a orientação da bula. Cada produto tem uma orientação, mas deve sempre ser utilizado o repelente pelas gestantes. É uma medida eficaz e segura. Conforme o especialista, é importante verificar o quadro clínico e diagnóstico do paciente, e, é claro, na prevenção contra o vetor. Primeiro, a questão da abordagem sindrômica dessas doenças. Abordar o paciente que chega com um quadro febril, ou um quadro agudo, infeccioso. Ele deve ser abordado e tratado independente do diagnóstico etiológico. Independente de a gente saber se é zika, dengue ou chikungunya, a gente deve oferecer o tratamento baseado na apresentação clínica dele. Isso é fundamental. A segunda questão que é importante é que a gente precisa investir na questão do diagnóstico. Porque, embora para aquele primeiro atendimento ali ele não seja importante, para a gente ter um entendimento da doença, saber que sintomas estão mais associados a cada uma delas, quais os fatores de risco para as formas graves, para entender toda essa repercussão nas gestantes e a distribuição das doenças no território, a gente precisa avançar na questão do diagnóstico laboratorial. E quanto às gestantes e mulheres que estão identificando microcefalia nos bebês, o especialista acredita que existem medidas de apoio na evolução das crianças. Para as mulheres que estão eventualmente identificando microcefalia nos seus filhos, lembrar que existem, sim, medidas de apoio e de reabilitação que podem ser dispensadas a essa criança e que podem fazer diferença na evolução dela. E que a gente precisa melhorar o acesso das mulheres a esse tipo de atividade. O doutor José Servino Neto diz que existe apenas relatos sobre transmissão de vírus através de relações sexuais, mas que a maior preocupação no momento é acabar com o principal transmissor, o mosquito vetor Aedes. A gente tem nesse momento relatos de identificação do vírus em outros líquidos corporais, então em esperma, leite, sangue, o que sugere a possibilidade de outros meios de transmissão, mas no momento a transmissão conhecida do Zika, e certamente é a mais importante, é a relevante, é a transmissão pelo vetor, é a transmissão pelo mosquito. É essa que a gente deve se preocupar.